A minha dica de saúde para hoje é a utilização da acupuntura na odontologia. Você pode se beneficiar dos efeitos da acupuntura durante qualquer tipo de tratamento odontológico. Numa criança que tem medo do dentista, ela pode ser aplicada para pessoas que têm medo de cirurgias, diminui muito o sangramento durante as cirurgias, melhora a cicatrização dos tecidos, melhora a reparação óssea na implanta odontia e para isso você precisa procurar um dentista que seja também acupunturista.